Música Oi queridos alunos, chegamos na questão número 31 Uma questão da Vunesp, Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, PEB 2011 Veja o anunciado da questão, estude o seguinte esquema Nós temos aqui uma figura com esquema, aqui na primeira coluna aparece 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 Na segunda coluna, 2, 3, 5, 8, 13, 21 Na terceira coluna, 5, 8, 13, 21, 34 Na quarta coluna, 13, 21, 34 e um ponto de interrogação Obedecendo a lógica de formação, o algarismo da unidade do número que deve ser escrito no quadrinho vazio é Bem, aqui no final, nesse ponto de interrogação, deve ter um número Quero saber o algarismo, o algarismo final deste número Bem, vamos à solução Solução Você tem que recordar a sequência que nós aprendemos no nosso curso de teoria A sequência conhecida como sequência de Fibonacci Nós vimos no curso de teoria O curso online, o curso completo de raciocínio lógico Ou o curso de raciocínio lógico para FCC A seguinte sequência, chamada sequência de Fibonacci Começa com o algarismo 1, depois vem o 1 A partir do terceiro, cada termo é a soma dos dois anteriores 1 mais 1, 2 O próximo termo é 1 mais 2, 3 Você está entendendo? O próximo termo é 2 mais 3, 5 O próximo termo é 3 mais 5, 8 O próximo termo é 5 mais 8, 13 Cada termo é a soma dos dois termos anteriores O próximo termo é 8 mais 13, 21 O próximo termo é 13 mais 21, é 34 E o próximo termo é a soma dos dois anteriores 21 mais 34, 55 E assim vai, pontinho, pontinho Essa sequência é conhecida como sequência de Fibonacci É uma sequência muito famosa E muito frequente em provas de concurso público Pode ser Carlos Chagas, Onesp, Sesp, Sesgran Rio Todas elas utilizam Fibonacci em suas questões Repare que no nosso quadro nós temos na primeira coluna Exatamente a sequência de Fibonacci 1, 2, 3, 5, 8, 13 Parou aqui Na segunda coluna aparece Fibonacci a partir do terceiro termo 2, 3, 5, 8, 13, 21 2, 3, 5, 8, 13, 21 Na terceira coluna ainda continua com Fibonacci A partir do 5 5, 8, 13, 21, 34 E na última coluna aparece Fibonacci a partir do 13 13, 21, 34, ponto de interrogação 13, 21, 34 Aquele ponto de interrogação é exatamente o termo 55 Olha, 13 mais 21 dá 34 21 mais 34 dá 55 Então aqui nesse ponto de interrogação Você teria o próximo termo que seria 21 mais 34 que é igual a 55 Ele perguntou o algarismo da unidade do número Algarismo da unidade do número O algarismo da unidade do número é o 5 Pois o próximo número é 55 O algarismo da unidade é o 5 5, a alternativa correta a gente encontra Na letra D de dado Letra D de dado Na questão número 31 Uma questão de Fibonacci Fundação Vunesp Fundação Vunesp Questão 31 Espero que você tenha acompanhado Vamos ficando por aqui Uma boa sorte Bons estudos E até a próxima questão Obrigado Até lá Obrigado 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 Obrigado